Sabonete líquido, sabonete íntimo, líquido, perulado da arueira. Olha que produto mais maravilhoso, olha que coisa linda, ó. Sensacional o nosso sabonete íntimo, artesanal, líquido, perulado da arueira. Como viver da saboaria? Nesse vídeo é sobre isso que eu quero estar falando pra você. Como viver da saboaria? Tem esse aqui, nosso sabonete íntimo, perulado. Tem o sabonete corporal, olha que sensacional. Esse aqui é o sabonete pro corpo inteiro, ó. Sabonete corporal, perulado, de mel, olha só que fantástico, né? Como viver da saboaria? É muito simples, é muito fácil. Esse aqui é o nosso sabonete facial do açafrão. Olha o aspecto desse produto, olha que coisa linda, olha. Nosso sabonete facial do açafrão. Viver da saboaria é uma delícia, viver da saboaria é algo realmente sensacional, é algo fantástico. Mas tem três pontos importantes que você precisa saber, que nós que trabalhamos com a saboaria artesanal, precisamos saber. Um é fazer um produto como esse aqui, ó. Fazer um produto de qualidade, tá? Esse é o primeiro ponto. E isso você aprende conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link do nosso curso completo está aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link está lá em cima no perfil. Então fazer esse produto assim de qualidade, você aprende com vídeo-aulas passo a passo com a Casa do Sabão. Então o primeiro ponto é fazer um produto com segurança, com responsabilidade e com qualidade. Um produto bonito como esse aqui, ó. O outro ponto é você saber vender o produto. Você saber apresentar o produto. Você saber falar sobre o seu produto. É um ponto muito importante. E o terceiro ponto, que é também muito essencial, é você saber entender de custo. Você entender de custo. E nesse vídeo é isso que eu quero estar passando para você. Como você fazer o custo de um sabonete como esse aqui, ó. 500 ml, né? O sabonete íntimo, 500 ml pelo lado. Como você fazer o custo desse sabonete? Para você vender um produto, é simplesmente você fazer ele, fabricar ele e sair vendendo. Não, você precisa saber o custo dele, o preço de custo, para depois você saber por quanto você pode vender ele e assim sucessivamente, né? Algo realmente fantástico. Então aqui, ó. Fazer um custo de um produto desse, tá? Vou fazer um custo desse aqui. Vamos dizer que se fosse esse sabonete íntimo aqui pelo lado, 500 ml, né? Vamos fazer um custo dele, tá certo? Vamos dizer que nesse sabonete, tá? Nós usamos... Vamos dizer que nós usamos nesse sabonete aqui, amida. Amida, né? Amida. Amida 90, tá? Amida 90 é a que a gente usa nos sabonetes. Vamos dizer que nós usamos também o Lauril. Ó. O Lauril, nós usamos nele, é o 27%, tá? O Lauril 27%. Eu vou fazer aqui para você, na amida. E da mesma forma é do Lauril, da mesma forma é de cada matéria-prima que a gente usa, tá? No produto, tá? Então, a amida 90 aqui. Vamos dizer que eu pago no litro dela, tá? No litro dessa amida 90 aqui, a gente paga um litro, tá? Um litro a gente paga nele 15 reais, tá? Vamos dizer que a gente paga 15 reais no litro da amida 90, tá? Presta atenção nessa conta aqui, 15 reais, tá? Então, agora eu vou usar, nessa minha formulação, a formulação que eu gasto, que eu faço, por exemplo, é 15 litros de sabonete líquido, tá? 15 litro, 15 litros de sabonete, tá? Sabonete. 15 litros de sabonete. Para fazer esses 15 litros de sabonete, eu usei 200 ml, tá? Isso aí, você tem que tirar um tempinho para fazer isso nas suas formulações. Você usou 200 ml, tá? 200 ml da amida. Você usou 200 ml da amida, tá certo? Quanto sai esses 200 ml da amida aqui? Quanto que sai? Se eu pago 15 reais no litro... Então, vamos para o calculador aqui, então, agora, tá? Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se vai dar para você ver. Isso, para você poder acompanhar aí a conta. Deixa eu ver se dá... Isso, vai dar para você ver também aqui. Então, 15. 1 litro, ele é 1000 ml, tá certo? 1 litro da amida é 1000 ml. 1 litro é 1000 ml. Então, vamos pegar esses 15 reais aqui e vamos dividir por 10, para simplificar, tá? Vamos separar esse 1 litro aí em 100 e 100 ml. Para nós saber quanto que a gente gasta com 100 ml da amida. Aí fica mais fácil, ó. Nós pegamos os 15 aqui. 15, vamos dividir, tá? Ó, vamos dividir por 10. É igual, ó, ao resultado lá. Dá para você ver o resultado aqui? 1,50, tá? Então, nós gastamos aqui 1,50 em cada 100 ml. 1,50 em cada 100 ml. Se eu vou usar 200 ml, então vai ser esse 1,50 duas vezes, tá certo? Que vai ser 300, que vai ser 3 reais, né? Ó, aqui vai 1, certo? Então, 3 reais eu usei de amida, tá certo? Para fazer essa formulação. Usei 3 reais de amida, tá? Aí, sucessivamente, do Lauril, eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa do Lauril. Eu faço a mesma coisa do... Tratando-se do sabonete íntimo. Eu faço a mesma coisa do Mentol. Eu faço a mesma coisa do Nipagim, que é o nosso conservante. Eu faço a mesma soma. Então, pegando esse produto em cima do valor que eu pago por litro ou por quilo, né? E eu pego e divido por 10 para saber quanto que sai cada CML, tá? Quanto sai cada CML. Então, vamos dizer que essa formulação toda aqui, só para a gente ganhar tempo, você já entendeu. Você tem que fazer de cada produto. Você fez da amida, você vai fazer do Lauril, você vai fazer do Mentol, você vai fazer do extrato glicólico da Aroeiro, que a gente usa nele. Você vai fazer do Nipagim, que é o conservante que a gente usa, tá? Vamos dizer que essa formulação, ela deu um total, um custo total de R$25, tá? R$25. E essa formulação, ela dá 15 litros. Nós falamos que é 15 litros de produto, lembra? 15 litros de produto. O que eu vou fazer? Então, aqui eu vou pegar os R$25, que é o custo da formulação. Toda a matéria-prima que eu usei, amida, Lauril, Nipagim, Mentol, os R$25, tá certo? Eu vou dividir por 15, que foi 15 litros, é igual, vai ser R$1,66, tá certo? Eu pego esse R$1,66, eu vou dividir ele no meio, porque cada um litro vai dar dois prássicos, tá certo? Dividir por dois. Ó, vai dar R$0,83, vamos arredondar para R$0,84, tá certo? Então, R$0,84 é o custo, R$0,84 é o custo do líquido, tá? O líquido que está aqui dentro, tá certo? R$0,84, tá certo? Aí, você paga, você vê quanto que você paga na válvula, quanto que você paga no frasco, né? Aqui, a válvula com frasco e tudo, se você compra em grande quantidade nas fábricas, você consegue pagar aí R$2,30. A válvula com frasco, então mais, tá? Mais R$2,30. Um custo, um custo total de R$3,14, esse é o custo do produto, tá? Então, no mínimo, no mínimo, para você viver da saboaria, esse produto tem que custar o dobro disso aqui, que é chamado uma soma de 1 mais 1, tá? Então, você pega esse custo dele aqui e você multiplica. É claro que tem a logística, se você for somar a logística, se você for somar tudo, né? Vai dar um pouco mais. Isso aqui eu estou fazendo uma conta, assim, né? Uma conta ilustratória, uma conta exemplar. Só para mostrar um exemplo aqui, tá? Então, você pega isso aqui e você multiplica por 2, né? Ó, vezes 2, que é uma conta de 1 mais 1, tá? No mínimo, no mínimo, você tem que vender esse sabonete, no mínimo, por R$6,28. No mínimo, R$6,28 para você não ter prejuízo. No mínimo, você tem que fazer essa conta de 1 mais 1. Então, essa é a soma que você precisa fazer para você viver da saboaria, ter um produto de qualidade, né? Você saber vender e você saber fazer preço de custo. Esse tempinho você precisa tirar em qualquer coisa que você for trabalhar, seja na saboaria, seja em qualquer segmento. Você precisa tirar esse tempo para você aprender a fazer, apresentar um bom produto, aprender a vender, ter um bom produto, uma qualidade, e você aprender a fazer preço de custo. Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu joinha, tá? Não esquece não de compartilhar o nosso vídeo para que possa alcançar mais pessoas. São dois vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneagem e domo sanitário. Se inscreva no nosso canal para você ser avisado que toda vez está chegando um vídeo novo aí. Quer fazer o nosso curso? Está assistindo o vídeo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram? Os links estão tudo lá no perfil. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus.